Vestibular URI. O conhecimento muda a sua vida. Já escrevemos muitas histórias de sucesso. Agora, chegou a vez de você descobrir seu potencial e construir seu futuro. Aproveite essa oportunidade. Vestibular de Verão 2022 é na URI. Existem aprendizados incríveis aguardando você aqui. Inscrições até 2 de novembro pelo site vestibular.uri.br Vestibular de Verão 2022.